Fala pessoal, sou o Bob Max, nesse vídeo vou trazer para vocês mais uma missão do Subway Surfers Dessa vez eu vou jogar então com a Sting, com a Lucy, com a roupa do Sting Outfit E vou usar o Chocho, esse board aqui que vocês pediram também, que é bem massa Então vamos fazer aqui a missão, essa número 1, de pegar 6 multiplicadores em apenas uma corrida Vamos ver se a gente vai conseguir pegar os 6 direto ou se a gente vai ter que usar alguma chavinha A intenção é com se a gente conseguir, sem usar chavinha, para a gente sempre conseguir ir acumulando chavinha cada vez mais Mas, vamos lá 6 multiplicadores são aquelas estrelinhas Que aparecem no decorrer do Gameplay Estou gravando aqui novamente com o Play Games Os testes que eu fiz aí, ficou bem bacana, gostei bastante do resultado Então, eu estou continuando gravando com ele aí, para vocês Vamos aqui por cima, com cuidado Ali é um tênis, pensei que já era um multiplicador, mas não é É um pulão Vou soltar mais um boardzinho aqui para nós Qual cidade vocês acham que vai vir aí no Subway Surfers quinta-feira, né? Acredito que esse vídeo aqui eu vou soltar antes de quinta Então, coloca aí nas descrições aí, a cidade que vocês acreditam que vai ser, né? Ó, pegamos um multiplicador, faltam cinco O bom de gravar assim, é que ele não dá lag, cara, não dá lag, não dá lag Eu consigo jogar normal aqui Gravando com o Mirror Screen Às vezes ele dá um pouquinho de lag Assim ele não dá praticamente nada Eu estou jogando normalmente Como se eu estivesse jogando sozinho E desse jeito eu consigo jogar bem melhor Porque daí eu jogo bem mais concentrado A única diferença que eu preciso estar comentando aqui para vocês e tudo mais Porém, eu consigo me concentrar bem mais Do que ficar se preocupando com a TV Se a TV está bem sintonizada Se está enquadrado certinho E essa opção do Play Games Ela veio com o Android 6.0, tá? Então se vocês tiverem o Android 6.0 No aparelho de vocês Busca, procura pela opção Play Games Lá vai ter... É para ter essa opção de hack, né? De gravar a tela do seu aparelho Aí só tem que fazer uns testes Ver se ele está gravando certinho Porque no S6 ele estava com um problema Ele estava gravando rápido demais Ela acelerava demais o vídeo Aí depois de uma atualização essa semana Que ele voltou a gravar normal, né? Ele começou a gravar normal Beleza? Pegamos três Faltam três Estamos chegando, hein? Vou botar um bodezinho bacana aqui para a gente Beleza! Vamos nos mantendo aqui Bacana! Mais uma aqui, ó Quatro Dá uns punhinhos marotos Esse bode aqui eu não curto muito ele não, mas Vocês pediram aí E a gente escolhe Quatro Eu acho ele muito gigante Faltam só duas estrelas Será que a gente vai conseguir pegar Sem bater? Cinco Falta só... Aê! Fizemos! Caraca, eu estava contando com uma a menos Bom, galera Conseguimos completar mais uma Olha mais uma aqui, ó Mais uma missão Quem gostou do vídeo Deixa aquele gostei Comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito no canal Bob Marques Brasil Inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação Muito obrigado pela visualização de todos Valeu e... Até a próxima!